Olha, eu não posso me queixar. A falecida era um anjo de criatura. Pois eu tenho certeza que a Bianca vai dar uma excelente tona de casa, hein? Se sair metade da Lucy, você tá feio. Vai nada, que isso? Mas que isso, Pedro? Nem você acredita na tua própria irmã? Olha, você quer saber de uma coisa? Mulher só serve pra dar dor de cabeça, tá legal? É, pera lá, pera lá, né? Nem todas. É, todas sim, todas sim, sem exceção. Nenhuma presta, tá? Pois olha, pela Bianca eu ponho a mão no fogo, viu? Eu também. Não diga. Temos as nossas diferenças, né? Mas isso é coisa que sempre acontece entre um homem e uma mulher. Ô, Justino. De quem é que você está falando? Na Lucy, ora essa. Eu não acredito nem um pouco nisso que vocês estão falando, não, tá? Sabe o que acontece, meu filho? O que você está precisando é casar. Ah, Deus me livre. O que é isso, Lúcio? Eu tô muito bem sozinho, olha que casar. Você diz isso agora, porque é jovem. Exatamente. Diz agora porque é jovem. Espera chegar na nossa idade. Desamparado, sem um ombro amigo pra chorar as mágoas. Eu tô um pouco me lixando pra isso. Ah, não se preocupe, não. A Mateuzinho vai fazer companhia pra você. Não, mas nem moto, nem moto. Eu não quero saber de mulher, vou querer filho dos outros atrás de mim. Olha, Mateu, vocês que cuidem, tá legal? Vocês que cuidem. Olha, é melhor do que nada. Desgraçados. Como? Olha bem a cara deles. É, são extremamente parecidos. Parecidos coisa nenhuma. Não, eu não me refiro ao físico, eu me refiro parecidos em caráter. Ah, mas o caráter não aparece na fotografia. É, dona Rafaela, sabe que basta um fulaninho desses aí pra começar uma quadrilha? Ai, durante anos e anos esse desgraçado me traiu. Esse aí? Anos e anos dormindo na mesma cama, com este canalha, partilhando o mesmo banheiro. Ah, eu não imaginei que a ligação entre eles fosse tão grande assim. Que ligação? É, esse aí é o Cláudio. Ai, que horror. Não, que horror. Esse. Ah, ah, sim. Ainda bem, porque se a senhora tivesse partilhado o banheiro com esse, aí sim é que as coisas iam ficar pretas. Não, eu conheci o Cláudio Serra muito recentemente. Ô, Belote, você tá aí? Opa. Minha filhinha, minha filhinha, nem queira saber, família. Maurício, eu trouxe novidades. Confirmou tudo? Inteiramente. Esse foi para a Europa e esse voltou. Não, não. É o contrário, Belote. Como é o contrário, dona Rafaela? Eu mesmo confirmei com os meus amigos lá do aeroporto. Quem viajou foi o Herbert. Pois é, isso mesmo. Ele viajou para a Europa, para a Suíça, mais precisamente com o nome de Cláudio Serra. Quer dizer, então, que Cláudio Serra e o papai eram cúmplices? Brilhante dedução, dona Tamires. Brilhante. Cúmplices, cúmplices, minha filha. Essa hora seu pai está na Europa gastando dinheiro a rodo. É. E o Cláudio tá no Brasil examinando as coisas, né? Quer dizer, esperando a poeira baixar, né? Pois é. Cláudio Serra tem estreitas e ligações com Herbert Alvaray na Suíça. Eu tô chocada. Eu vou até a cozinha beber um copo de água com açúcar. Dona Tamires, se tiver uma empadinha, eu agradeço. Eu não sei se tem. Não, tem. Tem. Que tem, tem. O meu estômago de investigador está dizendo que tem. Por favor. Então, Maurício, surpreso? Não, pensando. Pensando. Escuta aqui, Brilhante. Já passou pela tua cabeça que Herbert Alvaray e Cláudio Serra podem ser a mesma pessoa? Ah, Maurício, agora você já está exagerando, né, meu bem? Ele pode ter feito uma plástica. Não, Maurício, meu bem, você como detetive, meu bem, você não dá pra isso. Imagina, meu bem, a plástica. Foi verdade, meu bem.